Já passava das nove da noite quando Pedro Paulo Oliveira, nascimento de 17 anos, entrou em quadra para jogar uma pelada com os amigos. Nem bem começou a partida e ele caiu, deixando a todos apavorados. Não tinha nem dois minutos que ele tinha entrado, tinha nem corrido ainda, nem chegou a suar. Ele botou a mão no joelho dele e caiu no meio da quadra. Todo mundo parou e correu para socorrer ele. A gente pensou que fosse apenas uma convulsão, que já tinha dado uma vez, mas a cor dele foi mudando e não voltou. A primeira vez ele voltou rápido, dessa vez ele não voltava. Todo mundo entrou em desespero para levar para o hospital. Segundo os amigos que socorreram Pedro Paulo, essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Há uns três meses mais ou menos ele apresentou. Só que ele disse que não tinha se alimentado antes de jogar futebol e todo mundo achou que fosse apenas uma convulsão, mas ninguém se preocupou que fosse coração nem nada. O adolescente foi socorrido pelos amigos, mas já chegou sem vida ao hospital Tomás Martins. Pedro Paulo era apaixonado por futebol e, de acordo com os amigos, já se preparava para fazer um teste em um time da capital do estado. Mas um problema em seu coração interrompeu essa história. Pedro Paulo morreu aos 17 anos no local onde ele se sentia bem à vontade, a quadra de futebol. De acordo com o bolete médico, ele sofreu um infarto súbito. Esse é o segundo caso vitimando os jovens em Santa Inês em menos de 15 dias. Um alerta para as famílias. De acordo com informações dos parentes de Pedro Paulo, o problema de coração é hereditário na família e já vitimou outros membros. O adolescente escondia a doença, com medo de ser proibido de fazer o que mais gostava, jogar futebol. Para os amigos, o que fica agora são as boas lembranças. A lembrança boa vai ficar. Um amigo que a gente perde, o Santa Inês perde. Um craque de futebol. Um craque de futebol.